Olá, eu sou a Sónia dos DelfiSins. A minha sugestão para hoje são estes maravilhosos tacos de frango e ananás. Uma refeição super prática, deliciosa e da qual todos vão adorar. Curiosos? Então venham comigo. Vamos cortar em cubos dois peitos de frango. Colocamos os cubos de frango numa taça. Vamos temperar com sal e pimenta. Uma colher de chá de alho em pó. Uma colher de chá de mistura de especiarias. E o sumo de um limão. E vamos envolver bem. Deixamos a marinar por 15 a 20 minutos. Entretanto, vamos picar meia cebola roxa. A qual vamos reservar. E vamos ainda cortar em cubos um quarto de pimento vermelho. E vamos reservar. Por último, vamos cortar um ananás ao meio. E vamos precisar apenas de uma metade. Retiramos a casca. E cortamos em cubos. Colocamos estes cubos numa taça. E vamos juntar o pimento vermelho em cubos. E a cebola roxa picada. Vamos temperar com sal. Raspa de meio limão. E sumo de meio limão. Envolvemos bem. E reservamos. Numa frigideira, vamos colocar um fio de azeite. E vamos fritar os cubos de frango até dourar. Retiramos do lume. Vamos servir em tortilhas de milho. Dispomos os cubos de frango. A mistura de ananás, pimento vermelho e cebola roxa. Juntamos ainda fatias de abacate, malagueta vermelha. Salsa. E para finalizar, regamos com sumo de limão. Boa apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas.